Quase 70% das ações da segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento já foram concluídas. O balanço foi divulgado hoje e ainda mostra que os investimentos do PAC-2 até o mês de agosto chegaram a R$ 665 bilhões. Até agosto deste ano, o programa já executou 67,2% do investimento previsto. No total, R$ 665 bilhões foram aplicados em ações de infraestrutura, logística, além de projetos sociais e urbanos. O PAC está, a despeito de ter toda uma fase de preparação de projetos, licenciamento e tudo mais, nós já entramos numa fase de cruzeiro de tal maneira que estamos no mesmo patamar. Se a gente dividisse linearmente o PAC dentro dos quatro anos de sua realização, nós estamos exatamente no mesmo ponto de execução do que seria esperado. O PAC-2 concluiu ações de cerca de R$ 488 bilhões, o que corresponde a 69% das ações previstas para serem encerradas até 2014. As ações de mobilidade urbana para melhorar os sistemas de transporte público coletivo nas cidades, que têm investimento previsto de R$ 93 bilhões, já alcançaram 52% das obras concluídas ou em execução. Com esses recursos, serão construídos mais de 2.800 quilômetros exclusivos para o transporte coletivo urbano. Desses, 578 quilômetros sob trilhos, então metrô, VLT, trem urbano, aeromóvel e monotrilhos. Mais de 2.200 quilômetros em transporte sob pneus, então corredor de ônibus, BRTs e vias urbanas. Entre as ações concluídas do PAC-2, R$ 6,3 bilhões foram investidos para garantir o acesso dos brasileiros à água e luz. Foram concluídas 26 linhas de transmissão e mais de 410 mil novas ligações de energia, levando eletricidade para 1 milhão e 600 mil pessoas. Além disso, seis plataformas de petróleo e gás, sendo três no pré-sal, iniciaram a produção. No setor de transportes, já foram construídos mais de 2.600 quilômetros de rodovias em todo o Brasil. Por meio do PAC, milhões de brasileiros também conseguiram a casa própria. Foram entregues 1 milhão e 320 mil moradias até agosto deste ano, beneficiando mais de 4 milhões e 600 mil pessoas em todo o país. Um investimento que alcançou R$ 278 bilhões. Um programa que, sem dúvida nenhuma, tem sido um componente, além da redução do déficit habitacional no país, também um instrumento importante de impacto positivo na economia. Nós tivemos, no ano passado, um estudo da FGV que constata um impacto positivo só do Minha Casa Minha Vida no PIB de 2012, com 0,8% do seu programa como um todo. Um programa que é voltado para, sobretudo, a população de baixa renda. E aí